E aí galera gamer, beleza? O tema de hoje do canal Júnior Sincero Gamer é loja de jogos versus o comprador de jogos, galera. Essa interação entre os dois às vezes é muito complicada, galera. Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer, depois da vinheta, começa! Valeu galera! E aí Fera, não parcela nem duas não, amigo. Duas vezes só, faz duas, cara. Sem juros no cartão, duas ou três. Vai lá, facilita aí Fera. Fera, 200 reais à vista, só uma vez, cara. Se tiver, jura aí do cartão, Fera. É isso, é uma vez. Pra lá, mano. Liso rei desse, ó. Querendo comprar aqui, rei daí, mano. Eita, eita. Vai, 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 vai. Vixe, vai que eu fazia esse golaço. Vixe, vai ver um cara ali, ó. O cara vem atrapalhar nosso jogo aqui, o doidinho, ó. Vem perguntar o preço, né? E nem, nem cumpra nada. Ele só atrapalhar nosso jogo. A gente aqui vendendo de boa, jogando videogame. O cara vem... Peraí, 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 peraí. Isso, peraí, peraí, peraí. Que era mesmo, hein, chato? Tu queria, hein? Que era mesmo, hein? Que tu queria, hein? Peraí, peraí. Ixi, golaço! Amigo, amigo. Amigo, sim, você aí que tá jogando videogame. Amigo! Aqui, eu quis saber o preço aqui desse boneco e desse jogo aqui. Amigo! Amigo, tu, cara. Tu, vem cá. Vem cá. E aí, fera? Comprei esse jogo aqui, cara. Eu só fiz deslacrar pra testar, cara. Eu nem joguei, nem gostei, cara. Acho que não joguei nem 20 minutos, cara. Eu comprei ele por 170 reais. Eu queria vender pra, tipo, 170 eu pegar um jogo do mesmo valor, cara. Pode ser? Chaco, tu disse que só fez abrir, foi? Cara, aqui tem até uns arranhõezinhos, viu, cara? Tu disse que só fez abrir, cara. Não tem como eu pegar como novo, fera. Isso daí não existe, fera, né? Porque não dá. Não tem como pegar como novo, não, fera. Você tentou ir dar onde esperto, mas comigo não cola, não, fera. Amiguinho, é por causa que eu vi aqui na propaganda da sua loja que você conserta o videogame e entrega em 3 dias, fera. É verdade isso? Tu vai entregar em 3 dias, cara? Porque eu tenho o maior xodó por esse videogame e eu gosto muito de jogar ele no fim de semana. Você disse que conserta em 3 dias. Pode ser? Se for, beleza. Vou querer. Que isso, meu patrão? Vou ter o maior cuidado com o seu videogame. Vá com Deus. Valeu, cara. É mal, ele sabe que isso daqui é uns 3 meses pra ajeitar. Coitado desse povo, viu? É uns 3 meses pra ajeitar. Pra mim arrumar peça, vixi. Tem que esperar aí. Mas eu disse que era 3, né? Porque, né, pra mim ganhar... Não perder a venda, né, das peças, né? Pois é, galera. Agora também vamos falar dos clientes, né, galera? Também não é só o logístico, não. Tem cliente que é escrotossauro, que eu gosto de falar. Porque, galera, é o seguinte, tem cara que pega um jogo que tá com 3 anos, ele quer vender por... Sub, ele quer, como é que eu posso dizer, supervalorizar o seu produto. Vocês tem que tá ligado como é que tá o mercado também, galera. Pra não ficar perturbando o lojista. Cara, mas isso vale. Não, meu jogo tá... Um jogo que vale usado, galera. Deixa eu dar um exemplo, uns 70 reais. Não vale 100, cara. Pelo amor de Deus, vale 100, 100. Sendo que o lojista, galera, também vocês tem que ter um bom discernimento sobre isso. O lojista tem que se ligar, que o lojista também não vai pegar um jogo por 70 pra vender por 70. Também você tem que se ligar, que o cara vai ter que ter o lucro dele. É, senão você vai vender em outro canto, de boca, anunciar. Se você for entrar numa loja, vai acontecer isso. Galera, tem comprador que dá mais raiva, pelo menos, do que eu vejo a galera. Cara, comprei um jogo aqui, só deslacrei pra testar. Meu amigo, é igual carro. O carro saiu da fábrica, meu amigo, desvalorizou. Não veio com mimimi, não, que desvalorizou. É igual carro. Não, só deslacrei, zerei. Zerei em três dias. Não quero saber. Eu, pra mim, não. Deslacrou, meu amigo. Não é mais novo, não, meu chato. Sai dessa. Não é mais novo, não. Sai daí, mulango. Vai enrolar outra. Tem comprador também que é chato. Aí o vendedor quer ser legal, galera. E, infelizmente, pra você que é chato, quer dar uma de gaiato, galera. Esses vendedores aí são espertos. Eles são passados na casca do ar. Não vão cair nessa, não, viu? Falei do logista e do comprador. É isso, galera. Fiquem ligados, galera. Eu não tô querendo generalizar. Tem lojas que os vendedores, às vezes, não é o dono. Ele deixa na mão de vendedores e acontece isso. Acontece essa merda. Às vezes, também tem o vendedor que é show. Não quero generalizar. Tem vendedor que é atencioso. Ele liga pra você dizer que seu produto tá pronto. Ele liga pra você dizendo que o jogo que você encomendou chegou. Ele dá um brinde. Qualquer coisa que cativa o cliente. Porque não tem como, galera. Ele vai sempre ser mais caro do que numa loja digital na internet, numa loja física. Sempre as coisas vão ser mais caras. Porque tem aluguel, tem tudo enquanto, a questão de logística. Na internet sempre vai ser mais barato. Dificilmente vai ser o mesmo preço. Pode acontecer, mas dificilmente vai ser. Então, fique ligado, vocês lojistas. É claro que tem lojistas aí que, né? Mas também tem galera que é show. Eu não tô querendo generalizar. Tem comprador também que é chatinho. Mas é isso aí, galera. O vídeo, o tema foi esse, galera. Falando sobre os lojistas e os compradores. Quem gostou, dá um like. Curte, comenta, compartilha, galera. Eu queria agradecer a todos vocês que participam do canal. Tá ajudando o canal a crescer. Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer. Valeu, galera! E aí, galera gamer? Beleza? Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer. E o tema do... E aí... Eu tô comprador daqui. Eu quero só que você me diga a posição. Porque eu vou ficar só inclinado assim na diagonal. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô comenta. Eu tô comenta. Eu tô contada. E aí...